Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então pessoal, eu estava aqui revirando o computador, olhando os vídeos antigos, buscando alguma ideia de vídeo, quando me deparei com uma gravação que nunca chegou a ser publicada. Então eu quero compartilhar com vocês esse vídeo, para relembrar como que eram os primeiros vídeos aqui do canal. E já peço desculpas antecipadas pela qualidade da gravação, e também pelos gerúndios e demais errinhos de português. Mas então chega de conversa e bora para o vídeo! Galera, bom dia! Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouco das minhas raórteas. É, raórtea limifolia. Então, essas plantinhas aqui eu conheço como rabo de tatu, mas se vocês souberem um nome comum, vocês podem estar comentando aí na descrição do vídeo. Olha, vou aproveitar para estar falando delas, já que tem uma delas aqui com essas florzinhas aqui, que é bem comum das raórteas, né? São florzinhas bem simples mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É, difícil de focar. São bem pequenininhas. Pendão aqui, bem grande. Olha, o que eu queria falar é que elas são plantas aí bem tranquilas, de cuidado, manutenção, né? Não dão muito trabalho. Para quem está começando aí com suculentas, aí é uma planta tranquila. Elas não necessitam, assim, de tantos cuidados. O que precisa é o normal de todos os plantas, um solo bem drenado, né? Aquele comunzão, pedrinha no fundo, terra misturada com um pouco de areia, né? Um terço aí de areia eu coloco. E eu jogo umas pedrinhas por cima também, ó. Não atrapalha em nada a brotação, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Está brotando, saindo mudinhas aqui do lado, ó. Então, é isso aí. E a água é regar só quando necessário, né? Quando a terra fica seca. Não pode deixar excesso de água também, principalmente no verão. Ah, é outra coisa muito legal é que essas aqui, a maioria das cactos suculentas, elas adormecem no inverno. E as aqui não, pessoal. As aqui é o contrário. Elas adormecem no verão. Por isso que elas estão até dando flor agora, ó. Estamos em pleno inverno. Elas estão dando flor, ó. Porque elas adormecem no verão. Então, você tem que tomar cuidado aí no verão. Não pode deixar encharcar muito, né? A terra por causa das suas raízes, né? Elas estão engrossando as raízes, estão ficando fortes nessa época aí. E outra coisa bem legal é que elas vêm da África, né? Suculentas geralmente vêm da África. Aqui é mais da região da África do Sul, Moçambique, aquela região ali do Sul da África. E ela é bem tranquila de cuidado, né? Vocês podem estar vendo aqui. Eu vou mostrar. Ah, essa daqui, ó. Que eu ia te mostrar aqui, ó. Pode ver que ela está bem machucada, né? Há um ano e meio atrás. Um ano e meio não. Já vai fazer dois anos. Deu uma chuva de granizo aqui. Agora que ela está se recuperando bem, ó. Que saíram as folhas novas aqui, ó. Pode contar que essas folhas aqui, ó. É de dois anos atrás, ó. Está vendo como está machucada aí, ó. É uma chuva de granizo aqui que foi pesada mesmo. Nunca tinha visto nada igual. Até se eu conseguir editar e colocar umas fotos, eu vou colocar para vocês verem. Deixa eu mostrar mais um vaso que eu tenho ali. Você vai ver como elas brotam muito fácil. E aí, ó, quantas, ó. E aqui também, soltando um pendãozinho aqui. Logo, logo vai abrir flor. Mas é isso aí, pessoal. Acho que é isso. É uma planta, assim, bem tranquila de se lidar. Para quem está começando aí. E... Assim, ela gosta de... Um pouco de sol. Né? O meu aqui, ela pega mais ou menos de uma hora e meia a duas horas de sol. Olha aqui a faixa de sol. Né? Pega mais ou menos no período da manhã para o meio do dia. A água, só quando secar, eu coloco. Quando a terra está bem seca. Né? O resto eu deixo por conta da chuva aí. Não pode deixar pegar muita chuva também. Ficar encharcado a terra. E... Produção, ela sai mudinha aí. Também dá para fazer por semente. Quando... Sai uns carocinhos aqui. Acho que não vai ter nada aqui agora. Deixa eu ver. Essa daqui é da outra espécie. Aqui tinha uma, mas já até secou. Mas é bem difícil. Eu nunca tentei não. Mas ela dá sempre semente. Brotação é bem rápida mesmo. Então, para quem está começando aí, parapeito de janela, mini jardim, é uma boa alternativa. Espero ter ajudado aí. Mande seus comentários, dê seu like. Vamos estar sempre fazendo um vídeo aí novo. Querendo trazer mais informações. Coisas diferentes, né? É isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí